De maneira geral, quando a gente fala de economia digital, a gente está falando de uma série de modelos de negócios e estratégias competitivas que as empresas empreendem, mas que normalmente têm algumas características comuns. A gente está falando de plataformas de múltiplos lados, normalmente a gente também está falando de uso, nem sempre, mas normalmente a gente está falando de uso de Big Data, filtrado por algoritmos que acabam sendo instrumentalizados por esses modelos de negócio, gerando eficiência para esses modelos de negócio, e com uma dimensão muito forte daquilo que a gente chama de economias de rede. Principalmente economias de rede do ponto de vista da demanda, que são aquelas externalidades de redes diretas, que, enfim, são potencializadas por usos de dados pessoais, principalmente. E nesse cenário todo, quando a gente compara a economia digital com as economias tradicionais, como que a gente pode caracterizar esse processo? É mais ou menos que se a gente fosse representar graficamente, num gráfico de preço e quantidade, na economia tradicional você tem uma multiplicidade de players com um preço mais alto, o custo muito próximo do preço e uma quantidade de produtos sendo vendido menor. Enquanto na economia digital você tem players maiores, vendendo quantidades também muito maiores, com preços mais baratos e com um gap maior entre o preço e o custo. Até porque, como a gente está falando de economia de escala do ponto de vista da demanda, principalmente, você tem um custo marginal muito baixo. E isso, do ponto de vista concorrencial, quando alguém, ou do ponto de vista do bem-estar econômico, quando alguém olha para essa representação, claro que meio esquemática que eu fiz aqui, a partir da maioria das escolas, enfim, de defesa da concorrência, de direito concorrencial, vai olhar para essa representação e vai dizer que não tem problema nenhum aqui. Pelo contrário, se você tem uma situação em que o tamanho do bolo cresce e a parcela do bolo que fica com o consumidor eventualmente ainda é maior, porque o preço é menor, o bolo cresce porque a quantidade aumenta e a parcela do consumidor é maior porque o preço é menor. Essa é quase uma equação, é quase uma situação perfeita. Eu tenho trabalhado em algumas coisas, como consultor do Airbnb, por exemplo, quando a gente olha para o caso, e eu acho que o caso do Uber também é mais ou menos a mesma coisa, mas quando a gente olha para o caso da quantidade de pessoas que colocam seus imóveis para alugar, competindo em alguma medida com a rede hoteleira, e isso proporciona o aumento da quantidade e a redução do preço, a gente está falando disso. A gente está falando do aumento do bolo, porque o mercado cresce, isso gera renda para a sociedade como um todo, e a parcela da renda que fica com o consumidor também cresce, porque ele está pagando menos para se hospedar, está pagando menos para andar em um carro do que ele pagaria normalmente em uma economia tradicional. Então, esse é o cenário geral. O que acontece? Acontece que, quando a gente está falando de externalidade de rede, a gente está falando de situações tanto tradicionais de externalidade de redes, quando a gente está falando, por exemplo, de externalidades diretas, a gente tem a situação típica do telefone. A utilidade aumenta na medida em que tem mais pessoas usando do mesmo lado do mercado que eu. A gente está falando também de externalidades indiretas, que são aquelas que, por exemplo, o exemplo típico é a plataforma videogame. Na medida em que mais pessoas usam aquele videogame específico, aquela plataforma específica, você aumenta o estímulo para que desenvolvedores de jogos para aquela plataforma específica façam isso e aí você gera também essa externalidade indireta. O que acontece no mundo da economia digital, muitas vezes, é que essas externalidades ganham novas dimensões a partir do uso de dados pessoais, a partir de big data. Então, você acaba tendo também externalidades relacionadas à big data de escala e de escopo. De escala, porque na medida em que as empresas usam dados pessoais em várias das suas formulações, em termos de algoritmos, coisas desse tipo, por meio de mecanismos de tentativa e erro, elas vão aprimorando cada vez mais os seus produtos e isso seria proporcional à quantidade de dados pessoais que elas manipulam. De escopo também, se a gente pensar no exemplo do Google, por exemplo, você tem uma série de produtos que geram benefícios entre si. Então, eu uso o meu e-mail e, ao mesmo tempo, eu uso a busca. Os meus dados pessoais estão ali, andando juntos e sendo usados para estimular o aperfeiçoamento dos outros produtos da mesma empresa. E, por conta disso, a gente tem uma discussão muito forte hoje, a partir dessa caracterização, nas autoridades de defesa da concorrência, no mundo inteiro, sobre em que medida Big Data é um ativo concorrencial importante que, gerando ou catapultando todas essas externalidades de rede que eu mencionei, vai aumentar muito o nível das barreiras à entrada, por exemplo, no mercado. E a capacidade das empresas incumbentes de aumentar essas barreiras, de gerar fechamento de mercado, de aumentar o custo de troca dos consumidores, o que a gente chama também de efeito lock-in, o aprisionamento do consumidor e assim por diante. Então, essa é uma perspectiva que tem feito com que, por exemplo, a Alemanha tenha diminuído o threshold de análise de fusões e aquisições para pegar fusões e aquisições de empresas, de startups, por exemplo, que não teriam faturamento para submeter um ato de concentração à autoridade antitruste alemã. Eles baixaram, mudaram o threshold de faturamento para poder pegar aquisições de startups, com base nessa perspectiva. Fizeram um white paper também com a Autoridade de Defesa da Concorrência Francesa e a OCDE tem discutido muito isso também, como os dados pessoais Big Data devem ser utilizados ou devem ser analisados da perspectiva antitruste. Tem uma outra discussão, mas só para fechar esse ponto, antes de entrar na outra discussão, qual é o ponto central aqui para as autoridades de defesa da concorrência de um modo geral, principalmente na análise de fusões e na análise das chamadas condutas unilaterais, abuso de posição dominante e assim por diante. O ponto é que, na defesa da concorrência, a gente está muito acostumado a lidar, quando analisa esses mercados, a partir do lado, por exemplo, do mercado que se cobra. Então, normalmente, por exemplo, quando a gente está falando de plataformas de redes sociais, a gente está falando da concentração de mercado em relação à captação de anunciantes, publicidade. Esse é o lado que cobra, que financia o lado que não se cobra. E aí é um pouco aquela história, quando você não está, quando você está, como não existe almoço grátis, quando você está recebendo algum produto ou tendo acesso a alguma coisa de graça, preço zero, provavelmente é porque o produto é você. E aí, as autoridades de defesa da concorrência estão falando, olha, talvez não seja suficiente que a gente faça análise só desse lado do mercado. A gente tem que conseguir fazer análise do outro lado do mercado também, do lado em que o preço é zero. Olhando aquela representação gráfica que eu mencionei para vocês no começo, tem situações em que o preço é baixo a ponto de ser zero. E aí, qual que é o ativo nessa história que tem que ser analisado? É big data. E aí, o problema aumenta porque a gente está muito acostumado a lidar com efeitos em preço. você olha assim, vai dar uma aula de graduação para os alunos de defesa da concorrência, você fala assim, bom, quando que uma fusão gera um efeito anticompetitivo? Quando você tem uma probabilidade de aumento de preço e tal, 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 e tal, tal, tal. Em decorrência daquele ato de concentração, sem ser compensado por nenhuma justificativa que iniba esse aumento de preço ou que dilua esse aumento de preço por conta da existência de eficiências e assim por diante. E a defesa da concorrência não desenvolveu ainda suficientemente um arcabouço técnico para lidar com essas situações. E aí, o outro lado dessa história é uma contraposição no sentido de dizer, bom, até que ponto Big Data é um ativo tão essencial assim para se competir nesses mercados? Eu estava olhando uma literatura sobre esse assunto antes de vir conversar com vocês aqui hoje. Tem um artigo que faz uma análise de Big Data a partir de uma teoria da firma baseada em recursos. Resource Based Analysis. A ideia geral, basicamente, é a seguinte. Para uma empresa ter uma vantagem competitiva em relação à outra, e essa vantagem competitiva ser sustentável ao longo do tempo, ela tem que se apropriar de alguns, essa vantagem competitiva tem que estar relacionada a um recurso que seja não imitável, raro, valioso e não substituível. Se a gente olhar para Big Data a partir desses quatro critérios, olhando, por exemplo, o critério de inimitabilidade, é difícil, mas, enfim, se é inimitável ou não, Big Data, em tese, é um recurso não rival, não exclusivo, não rival, na medida em que, se você usa dados pessoais de uma pessoa, isso não diminui a utilidade para outra pessoa e nem diminui a quantidade. Nesse sentido, além disso, como eu mencionei, o custo marginal é zero. E, além disso, nós, consumidores, de uma maneira geral, a gente deixa rastros na internet o tempo inteiro. Então, o acesso aos dados pessoais não é necessariamente assim tão difícil. E, nesse sentido, não seria raro também. E, mesmo a discussão de ser valioso ou não ser valioso tem a ver também com o fato, também é mitigada pelo fato de que, muitas vezes, o Big Data, dados pessoais, de uma maneira geral, para eles serem valiosos, eles têm que estar estruturados e organizados. Há uma literatura que diz que excesso de dados pessoais até atrapalha a empresa. se ela não consegue desenvolver mecanismos de filtragem disso, você passa a ver relações de causalidade olhando para dados pessoais onde você tem situações simplesmente de correlação. Isso também é um problema. Pode levar a empresa a ter estratégias equivocadas. e, em relação à não substituição, a economia do compartilhamento está aí também para provar que não necessariamente você precisa de um excesso de acesso a dados pessoais para que você consiga entrar na economia digital, desenvolver produtos e crescer nesses mercados. E aí, todo o resultado dessa literatura é um pouco dizer, olha, na verdade, na verdade, a vantagem competitiva real não está necessariamente em acesso a dados pessoais, está na tua capacidade de trazer pessoas suficientemente capacitadas para desenvolver um algoritmo que vai lidar com isso tudo. e, a partir disso, criar um produto que seja, de fato, visto como uma utilidade, como tendo uma utilidade muito grande para o consumidor e que alcance uma necessidade do consumidor de maneira mais direta. Então, nesse sentido, há um pouco essa literatura que mitiga essa, digamos, grande importância que se dá aos dados pessoais. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa tecnológica o suficiente para poder olhar para isso e falar quem está certo. Na verdade, a análise acaba sendo uma análise caso a caso mesmo. Mais uma coisa importante de se perceber é que isso vai ter impacto. De alguma medida, a partir do diagnóstico que se fizer, isso vai ter impacto na análise de fusões e aquisições, isso vai ter impacto na análise de condutas unilaterais, principalmente. Quando a gente está falando de cartéis, aí a gente está falando de discussões de algoritmo que já existem também, sobre condutas paralelas que algoritmos podem gerar entre as empresas na medida em que ele permite o próprio algoritmo, ainda que não intencionalmente da parte de quem desenvolveu, muitas vezes, possam permitir, maximizando o valor da empresa, possam permitir um tipo de alinhamento de preço ou coisas desse tipo, mas isso é, enfim, outra discussão, não é, Caio? E o fato é que essa questão de análise de recursos e, principalmente, olhando para essa dimensão do capital humano, tem sido objeto de preocupações também das autoridades de defesa da concorrência. O Joe Jay, se eu não me engano, tinha um processo relacionado a todas as empresas, várias, as principais empresas de tecnologia do Vale do Silício, que tinham feito um acordo entre elas de no poaching, de não assédio de uma em relação aos funcionários da outra. Elas tinham feito um acordo de não agressão, um pacto de não agressão em relação aos funcionários das outras. O Joe Jay vê o mercado de trabalho também com um mercado que tem que ser concorrencialmente livre e foi lá e fez um acordo com todas elas e proibiu esse tipo de prática, o que denota para mim, gera para mim a ideia de que, de fato, há uma preocupação grande não com o Big Data em si, mas com o uso que se possa fazer a partir desses algoritmos e assim por diante, tendo o capital humano um papel super relevante nesse ponto. Era isso um pouco que eu queria, nesse primeiro momento, falar com vocês e estou aberto para as perguntas também. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Obrigada.